Quentão, Quentão de verdade é só amanhã, hoje meu Quentão é só um cafezinho pra dar uma acordada nessa manhã E amanhã tem festa junina assim aqui em Belo Horizonte e vamos embora, um ótimo fim de semana pra todos vocês Cruzeiro União 5 Estrelas, está no ar o noticiário mais azul de Minas Gerais Eu sou cruzeiro, eu sou guerreiro Tô contigo aonde você for Eu sou cruzeiro, eu sou guerreiro A nossa hashtag é amor Eu sou cruzeiro, eu sou guerreiro Tô contigo aonde você for Eu sou cruzeiro, eu sou guerreiro E o nosso arroba é amor É o maior de Minas que venho falar agora